Valeu pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, rapaziada, hoje domingão estou aqui pra fazer um pedido de um inscrito, cara, que eu sinceramente não sei se vai ser possível, eu vou tentar, eu vou dar o meu máximo, que vai ser basicamente tentar replicar o Mastery do Wild Rift, do Wild Rift, do celular lá do celular de bolso, ó, do League of Legends de bolso, certo? O famoso lãozinho mobile. Valeu. Lá existem, obviamente, né, cara, as variações muito diferentes, né, do padrão aqui, porque o meta lá é diferente também, lá não tem item mítico pelo que eu sei, mas teve um inscrito que pediu pra gente tentar fazer o Mastery do Wild Rift no LoL de PC e ver como que ele ficaria, certo? Então é basicamente isso que eu vou tentar fazer, se eu gostei é de extrema importância, então por favor, mano, caso você goste aqui dos vídeos do canal, mano, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal também se você não for inscrito, isso me ajuda bastante, tá? Então quem puder aí, dá essa moral monstruosa logo no começo do vídeo, faz a boa e, galera, pra tentar ser um pouco mais próximo do Mastery do Wild Rift, por que não lançar gameplay com a skinzinha exclusiva de lá, né? Por que não? Então eu baixei o mod aqui e estou usando o Mastery do Wild Rift também, certo? A skin, no caso, Dragão de Zephyr, se eu não me engano, é o nome dela, que, mano, é muito maneira, cara, é muito maneira. Bom, falando um pouco a respeito da build pra vocês, galera, sinceramente, eu vou deixar a print na tela, acho que é melhor, né? Eu vou deixar a print na tela pra vocês, a build que eu achei, como eu não jogo o celular de bolso, eu não sei qual build é melhor, o que que tá mais forte, se tem um padrão em si ou não, né? Tipo, um padrão de, ah, não, todo jogo faz isso, os seus itens variam lá também. Então eu vou tentar fazer a gameplay ali com a build que eu achei, certo? Só que tem uns problemas ali, né? Tem umas diferenças. Como, por exemplo, a bota. A bota do Wild Rift, pelo que eu entendi pela print, ela é uma zona, é isso? Ela deve ter uma passiva ali, uma ativa, não sei, que você aperta e deve zonear. Coisa que não existe no LoL de PC, certo? Então, enfim, questão da bota, a gente não vai conseguir fazer nada, nada 100% e acredito também, fielmente, eu não sei se tem grevas do Berserker no Wild Rift, eu não jogo. Rapaziada, eu joguei o Wild Rift quando ele lançou, cara, tipo, sei lá, foi no beta? Não, foi quando ele lançou oficialmente, foi no primeiro dia e joguei, tipo, na primeira semana. E sem sacanagem, eu acho que eu joguei, tipo, umas quatro partidas. Quatro? Não, eu joguei umas oito por aí. Fala isso, velho, porque eu gostava do jogo, só que meu solar não rodava de jeito nenhum. E aí eu meio que abandonei o game, então, velho, daquele iniciozinho pra cá, eu nunca mais vi nada relacionado ao Wild Rift, certo? E eu deveria ter feito a boa e ter marcado qual que é a build que eu tenho que fazer, né? Apesar de que eu tenha print, também, velho, eu vou... Pera aí, rapidão, deixa eu abrir ela aqui, pra eu saber os itens. Aqui, ó, rei destruído, limite da razão, dançarina, fantasma, death dance, anjo guardião. E aí a bota que tá apontando pro Amazonias. Possivelmente, como eu falei, possivelmente a bota lá, ela vira o Amazonias, eu não sei, tá? Eu não sei. Mas deve ser isso aí, velho. E a Mercury, acredito eu, né, que seja normal como a Mercury do LoL de PC. Já vou dizer um negócio pra vocês, tá? Rapaziada, eu possivelmente não vou fazer essa porcaria dessa bota, tá? Ah, mas você está contra um abomu, cara, você precisa de ter na cidade. Caguei, irmão. Rei não faz mais bota de ter na cidade. Quem acompanha o canal 2.0 sabe muito bem o porquê. Chega de ser palhaço, rapaziada. Então eu devo meter uma grevas. Se não tiver grevas do Berserker no Wild Rift, vocês me perdoem, tá, galera? De coração, vamos, Mumu. Ganca lá, irmão. Ganca lá, irmão. Tá, merda, entrei na frente. Um, dois, três, quatro resetsão. Se flashar, eu vou junto e te mato. Uh, nice. Você não vai matar, né, irmão? Pô, que isso, né, amigo? Calma lá também, né? Que isso também, né, meu amigo? Pior que se tivesse pegado a voltinha, eu ia ter morrido, cara. O passinho ali fez total dif, rapaziada. Quase que eu me vou de caixa, viu? Quase. E tudo isso aconteceu porque eu tomei o encanto da área ali, que não era pra ter tomado. Brincadeira, hein, velho? Nossa, tomou, filho. Tomou. Eu não sei se eu posso cobrar esse cara, galera. Eu vou me curar primeiro, sinceramente. Não, tu não vai descer reto, né, cara? Meu Deus do céu. Chegou a wave de minion e cagou. Foi tudo, cara. Tá viva? Eu acho que eu estou. Cara, chegou uma wave de minion na hora e lascou. Foi tudo, rapaziada. Tudo, tudo, tudo. Mas não tem problema. Vou se pegar esse aqui, velho. Mas é uma cuzona, hein, cara? Eu ia esmaitar o bagulho. Mas acho que eu não ia conseguir pegar, não, pra ser bem sincero com vocês. Enfim, eu não vi, cara. Fiquei me curando ali. Pô, a carmopou de level. Tudo, tudo ajudou pra dar errado, né? Num grande resumo, ó. Como eu disse, rapaziada, eu não vou estar optando por fazer... Eu vou de ataque speed mesmo, vai. Não vou estar optando por fazer a bota de tenacidade. Porque, cara, tenacidade é pudre. Eu não sei no Wild Rift se tem grevas ou não. Eu espero que tenha. E eu espero muito que o pessoal faça grevas pro Master Yi também. Porque aí a Mega Game Play vai ficar mais... Mais perto, vamos dizer, da realidade. Se não tiver, eu peço perdão pra vocês, rapaziada. Mas eu não vou fazer essa porcaria de bola de tenacidade, tá? E já aviso logo. Vou chorar porque vou ficar preso no CC, tá? Sim, exatamente isso aí. Vamos fazer a bota correta e ainda vou ficar chorando. Este é o youtuber que vos fala. Ah, level 4 contra level 6, velho. Acho que a gente vai só mamar nisso aqui. Eu vou esperar o Mauser. Esperar o Mauser e vamos junto, pessoal. Meu Deus do céu, esperar o Mauser, né? Aí o nosso Garen já mete-lhe a paulada. A gente não vai dar dano nenhum nesse cara no começo, but... Temos que ir, né? Um, dois, quezão. Tá, sinceramente, tá. Não pensei que ele ia cancelar o pulo. Tipo, a animação começou, então eu pensei que ele ia ter ido. Então eu dei o Q pra... Ah, eu dei. Então eu usei o Q pra acompanhar, mas no final o cara, mano, só foi cancelado ali mesmo e acabou, entendeu? Então beleza, galera. Tem um Ward aqui, será? É pior que fazer algo aqui, pessoal, a gente não faz. Eu tô level 5 ainda, o Amu tá level 5 também. Detalhe que o Amu fez o itenzinho de AP dele. Então, velho, quanto mais eu aproveitar agora a minha botinha pra farmar e gankar, melhor será. Mas agora que eu já ganquei o top, eu tenho que farmar um pouquinho também, velho. Tentar rushar esse 6 e fazer algo naquele bot, mano, que tá rolando pancadaria, hein, velho. Tá rolando pancadaria naquele bot lá, velho. Lá está o Amu, rapaz. Lá está. Fechou, inclusive, pessoal. Falei, né, sobre o 2.0 aí, o meu canal secundário aqui do YouTube, que tem mó galera colando, pra quem não sabe. Aqui no Rei eu posto geralmente a famosa criação de conteúdo, testando as paradas e tal. No Rei 2.0 eu posto a nossa jornada subindo de elo, cara. Tem vídeo do Uco Silva e tem vídeo solo lá também. Caso você não conheça, link no comentário fixado. E provavelmente não, não vou fazer. Eu deixo sempre no topo da descrição, cara. Aí quem quiser, entra lá, rapazera. Possivelmente, barra, obviamente, estará lá, certo? No comentário fixado, acredito que eu não... Não deixarei, não. Ok, talvez os caras estão no dragão, pode ser que sim. Não tô com status bom pra fazer um PVP maneiro, por isso a gente controla o Mumu, que... Enfim, vai me dar CC e eu vou vir a falecer. Mas pelo menos se eu conseguir pegar o Arunga, ou pelo menos a visão ali, cara, já ajudaria. Pegamos a visão ali. Fomos explotados, mas não tem problema nenhum, não. Explotados no sentido de, né, ter visto a nossa pessoa ali. Então tá, vamos lá. Tentar rushar, véi, o mais rápido possível agora. Esse... Pô, véi, eu sinceramente, mano, não acredito. Será que compensa a gente fazer isso assim, dessa forma? Véi, não acredito que eu vou fazer isso, mas eu irei, cara. Mais uma adaga aqui já pra depois a gente fazer o limite da razão, que é o próximo item. E aí a dançarina. São três itens de ataque speed, death dance e anjo guardião. Pô, então a build tem anjo guardião com zonas, é isso? Tipo, zonas na bota, né, como eu falei. Interessante, cara. Pô, o yield rift, ele é... Ele é bem diferenciado, né? Imagina a gente poder fazer uma QSS na bota. Será que tem yield rift? Eu não sei. Mas imagina se tivesse, cara. Imagina o quão gostoso seria, velho. Mas teria que fazer grevas e, sei lá, encantar grevas com... Com QSS, por exemplo. Nu! Cê é louco. Que delícia que seria, meus queridos. Que delícia que seria. Na moral. Véi! Não quero ir pro bot, mas eu não quero. Tenho muito medo de ter um bumu lá. E a chance existe, viu? Olha lá, ele pegou os dois campos aqui de baixo. Possivelmente ali tá guardado e, véi, se tudo der errado, vai ter uma praga do Amumu no coisa, véi. Vai ter uma praga do Amumu na lane aqui, véi, do bot. E aí vai ser lasqueira demais, né? Deixa eu ignitar o camarada aqui já. Beleza. Nada mais justo que esse cara pegar a kill, véi. Pô, mas aí eu ter sinto nada pela... Pela corrente desses camaradas ali, eu não gostei muito não, tá? Fala o mesmo. Ótimo no roaming do Manu Malzahari também. No final, o Mumu não tava aqui embaixo como eu pensei que estaria. Pô, esse Malzahari tá fazendo uma diferença bem... Manu, bem considerável no jogo, hein? Falar pra vocês. O que foi explotado aqui, véi? Eu fingi que eu vou lá dentro da selva. Mas na verdade não vou não, véi. Chuto eu. Ah, ok. Ia chutar errado. Porque o Mumu ia estar na topside fazendo arauto. Não está. Tá na topside, né? Porque enfim, ele tinha pego a botside dele. Então, lógico que embaixo ele não vai estar. Mas pensei que ele tá lançando um Herald. Coisas que também não tá fazendo, véi. Ok. Então agora, véi, a gente aproveita rapidão. Faz o drag. E, véi, assim que possível, amigos. Base, tá? Assim que possível, meu ADC morreu. A bênção do dragão. Vai faltar dano. Vai faltar dano. E o cara vai meter um critasso na gente no último ataque básico dele. Energizado e com 15% de chance crítica. Não sei se ele sempre crita no último hit. Talvez sim. Mas eu acho que não. É só um dano adicional. Mas, caralho, se ele critou com 15% também, vai tomar no centro do Toba, tá? Na moral, se esse cara critou com 15% de chance... Pô, véi. Na moral, ontem... Antes de ontem, na real, né? Na gameplay de sexta. Eu acho que foi sexta ou sábado. Eu não sei. Eu tomei um crítico no last hit pra um Draven com 20%. Mano, se esse Jimmy critou com 15%, eu vou... Sinceramente, pro meu bem mental... Eu vou acreditar que ele só deu ataque energizado e é isso aí, entendeu? Ponto. Eu vou acreditar que eu tomei um critasso ali, não, véi. Não me irei. Vou morrer agora, amigão? Contemplem o poder do Dracal! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem quatro caras aqui no bote. Ah! Aí acho que não vai ter muito o que fazer não, né, meu amigo? Aí simplesmente vai ser caixa também. Eu virei o Agra em cima da Karma, pessoal. Porque ela tentou pilar o Jim, velho. Então era mais fácil a gente matar o cara, obviamente, do que o Jim, né? Que tinha mais vida e que ia ser o cara pilado também. Beleza, cara, beleza. Já tô me arrependendo, inclusive, de ter comprado essa daga. Porque eu tô atrasando um pouco mais o meu rei. Não que eu ia ter ele agora nesse B, mas enfim. O interessante, cara, é que pelo menos aqui, né? Eu não sei como é que é o método do Wild Rift. Mas aqui o dinheiro tá sendo o melhor ADC. Acho que é Jim, Jinx e Cartus. É isso? É os que eu mais tô vendo, cara. Então possivelmente são os melhores também, velho. Não sei como é que é no Wild Rift, né? No celular de bolso. Wild Rift de bolso. Mas aqui o negócio está deste jeito. E essa B vai ficar bem legal, cara. Ela vai ficar ruim por um lado. E como o método é diferente também, vai dar um trabalho a mais. Por a gente não ter Mítico, por exemplo. Então já falo pra vocês, não façam isso, certo? Não vai ter Gins, não vai ter... Pô, mano, nada de super interessante, entendeu? Não, é Troll. Conta o final. É Troll, rapaziada. É Troll, é Troll. Você morreu, cara. Você morreu, irmão. Você morreu, irmão. Você morreu. Você te H-Soul no bot, filho? Tem que dar uma falecidinha aqui agora. Beleza, velho. 13 minutos. Dá pra gente tentar invocar aqui o... O Harold no top? Tentar nada. A gente vai invocar. Eu não posso nem dar o quê, porque ele vai matar. A Wave vai voltar pra trás. Ih, se pá, a gente até leva a torre, viu? Não sei se o cara tem o negócio, velho. Não sei se ele tem TP, velho. Mas a gente tem até os 14 pra levar barricada. Eu não sei se esse sistema também existe no mid-rift. Deve existir, só que lá como o jogo é bem curtinho, ó. Com certeza as barricadas não duram até os 14 minutos. Se tiver, né? E como, enfim, lá é bem diferente, eu posso tá voando bosta. E, velho, esse bot ali vai ser uma loucura, tá, rapaziada? Aquele bot vai ser uma loucura. Próximo item aqui, velho, é o limite da razão. Mais ataque speed, rapaziada. Moleque, isso aqui vai ser recheado de ataque speed, mano. A build em dançarina limite rei. E eu fiz grevas ainda, moleque. Isso vai ser muito bizarro, tá? Isso vai ser muito bizarro. A gente deu uma... Uma crescidinha legal agora nesse B. Eu vou esperar o meu R voltar, velho. E, mano, se tudo der certo, não vai ter uma área lá no bot, não vai ter uma mumu. A gente vai só cacetar os caras dessa vez. Tô esperando o meu R voltar. Tendo de a gente tranquilamente pegar o Blue aqui também. E, velho, partiu pra abraço, rapaziada. Partiu pra abraço. Olha só, o cara gastou o shield já. Não vou pisar na moita aqui, porque provavelmente tem trap do brother. Do Jin. Consigo deixar aqui o Zenk pro Draven. Consigo. Entendi, amigão. Não, não é possível, cara. Não, 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 não. Cara, não é possível que tenha uma mumu e uma área nesse bode de novo. Eu tinha a impressão que eu tinha visto alguém, cara. Sim, eu vi aí de brinde tem o outro cara também, né? E, como vocês viram, a gente morreu parada. Não vou ser chato aqui de ficar chorando por essa eliminação. É, por eu ter morrido parado, porque, enfim, né? Quando é escuro e tal, eu sei que era um cara e eram dois. Se fosse só um, ele não conseguiria matar a gente. Mas, enfim, mamamos, rapaziada. O bom é que, pelo menos, o pessoal do bot a gente levou, cara. Assim como na gameplay de ontem, sabadão, morri no começo demais. Espero conseguir me recuperar como eu recuperei ontem. E se você não viu o vídeo de ontem, cara, eu recomendo demais, tá? Sério. Veja o vídeo de ontem, cara. Fizemos o Master E-Tank com Armog, Hidra Titânica, Esteira aqui. E, meus queridos, o bagulho ficou embaçadíssimo, cara. Ficou muito foda. Vai ter Ward aqui, não vai. Não tem. Amigão, pera, meu ult. Eu starto. Por favor, amigo, não fudo tudo. A gente dá lentidão com o Rei, pessoal. Se esses caras vacilar aqui, velho, é caixa. Não é possível. Bate aqui na Wave, cara. Bate na Wave. Bate na Wave para os caras. Mente matar, irmão. Eu matar os caras. Por favor, meu amigo. Nós vamos ter só subido. Vamos pegar o Aronga e... E é isso, né, cara? Possivelmente o dragão vai ser dos caras também, velho. Bom, saí daqui. Eu vou jogar todo o meu posicionamento fora. Não é possível que eles vão fazer o dragão e vão subir por ali, né, cara? Não é possível, velho. Não é possível que eu vou ter tanta azar nesse ponto, velho. Não pode. Então eu vou ficar por aqui. Vai acabar essa Ward aqui, velho. Vou dar uns pinguizinhos ali. A paciência é uma virtude, rapaziada. Meu Deus, os caras foram para o mid, velho. Inacreditável. Pelo menos alguém caiu nessa, tá? Pelo menos alguém caiu nessa, rapaziada. Ah, vai tomar no centro do teu cu, cara. Não é possível que tenha uma área aqui, velho. Irmão! Irmão, isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável, cara. Moleque, tem o Amumu e o Mario no bot de novo, velho. Gente! Que isso, cara! Sério mesmo! Que isso, cara! Eu, mano, se esses caras não forem do, velho, vou falar um negócio para vocês. Inacreditável, tá? Não pode, velho. Não pode. A gente deu azar ali porque, pô, no momento que a gente saiu, velho. O Draven ficou parado ali. Se ele talvez tivesse batido antes na wave, talvez o pessoal ia ter ido para cima dele, entendeu? Mas tudo bem. Não tem problema não. Vamos comprar o It Sand aqui e, velho, vamos começar também a dança linda que faz com a daga também. Nem preciso pesquisar ela ainda não. Vamos lá, rapaziada. Que aula começa! A gente está com 10 participações num jogo de 12 kills. Praticamente o jogo está girando em torno do nosso boneco. O que é bom e é ruim porque, enfim, o meu time não está conseguindo se dar bem nas plays solos, como, por exemplo, o Draven ali. Então isso vai ser um tanto quanto complicado. E eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. Acho que eu vou ter que usar uma QSS aqui nesse game, tá? Sei que não tem QSS lá na build. Mas lá tem zones aqui e eu também não posso usar zones, né? Com botas. Então, eu vou, acho que, de uma QSS aqui pra gente poder clicar, rapazes. Se não... Entendeu? Dá merda, clã. Basicamente é isso. Se não, dá merda. Não é possível que tenha um Ard aqui, cara. Isso não é possível. O cara sem mana nenhuma aqui, véi. Mano. Véi. Foras. Foras, foras, foras. Não é possível, véi. Não é possível que eu não consiga ignitar esse maluco, véi. Não é possível, rapaziada. Mas tudo bem. Eu pensei que eu ia conseguir matar. Não é que eu não ignitei. Eu também não queria ter ignitado ele. Era só ter ignitado no começo. Pensei que dava pra matar ele antes do... Do cara conseguir dar o pulinho. Mas tudo bem. Não acho isso aqui ruim, não, véi. Assim como foi na gameplay passada lá... A gente tá se recuperando legal. O problema... O problema... Como eu falei, vai ser jogar sem QSS. Mano, eu vou ter que fazer isso aí, rapaziada. Como lá também não tem mítico e tal... Eu não vou fazer o mítico. Mas então eu vou fazer uma QSS. Acho que eu estou no meu direito, hein. Eu acho que eu estou, viu, véi. Acho que eu estou. Já tô sendo muito prejudicado em não poder fazer mítico. Então pelo menos uma QSS nós vamos ter que arrumar nesse game aqui, clã. Pra poder dar aquela... Aquela clicadinha, filho. Vambora. Mas antes dela... Vamos de... De PD, velho. Phantom Dancer. Crítico ou Attack Speed? Crítico, né? Crítico, Attack Speed e dano. Acho que desse jeito é... É a melhor compra que eu posso fazer. Pisando que aqui eu só teria tipo crítico, né. Comprar isso em um crítico, eu acho. Tá bom. Moleque, nesse momento do jogo... Vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu dou muito dano. Eu tenho certeza absoluta... Que eu dou muito dano. Não tipo muito dano no sentido de... Burstar alguém, por exemplo, né. Explodir. Aí, velho. O meu DPS... Ele canta solto, velho. Se eu conseguir dar ataque básico, filho. Hits em sequência. Dá pra nós aralhar. Ele gastou os dois Q deles, certo? Espero que sim. Olha o que eu falei pra vocês, mano. Olha o que eu falei pra vocês, mano. O Amumu, velho. Ele tá tanque. Ele tá no meu level. E olha o que a gente faz com o cara, velho. Destruidor, rapaziada. Destruidor. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Isso aí, amigão. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo, cara. Tá vendo só, cara? Moleque, 2.36 ataque speed, velho. É o que eu disse, rapaziada. O ataque speed come solto, filho. DPS, mano, tá mil. Se eu consigo bater, eu dou muito dano. O problema vai ser justamente bater, né. No TF vai ter Amumu, que vai ter Arik, vai ter Karma, pra dar Corrente também. O problema vai ser bater. Mas se a gente bate, meus amigos, falta de dano, a gente não vai ter. Engraçado também essa build, né. Tipo assim, com o limite, a gente tá bastante dano AP, no ataque básico. Com o Rei, a gente bate na vida máxima do alvo. Na vida atual, perdão, né. Quanto mais do cara tem, mais dano ele recebe. E agora com a Phantom Dancer, a gente vai ter um pouco de crítico também. Vai ter um pouco de AD, um pouco de ataque speed, um pouco de crítico. E principalmente Move Speed, cara. Eu vou começar a buildar minha QSS. Inclusive, se alguém puder me dizer, se... É porque, tipo assim, eu penso, né. Zônias no LoL é um item que, tipo, o pessoal faz pra fight. QSS também. Será que tem uma bota de QSS? Eu não faço a menor ideia. Bota de Anjo Guardião não vai ter, né. Oi, amigo. Olha o tempo que eu demorei pra matar a porra de um... de um coisa. Vou pegar um. Estacou o Ritão. Eu não vou ser maluco de continuar, tá? Estacou o Ritão. Eu já tomei um critáceo de vagabundo antes com 15%. Se eu não estiver errado, eu não vou ser maluco de o afrontar novamente, tá? Eu não serei este cara, rapaziada. Vocês viram ali, mano, que demorou pra gente matar o Mumu, hein, filho? Demorou. Mas o matamos, velho. Mas o matamos. Inclusive, agora eu tenho na QSS, cara. Dá pra nós dar uma... uma afrontada um pouco maior. É, inclusive... O outro build é Anjo, né? É Def Dance Anjo. Pô, mas eu vou ter que deixar o item de fora, rapaziada. Eu não posso fazer essa porcaria, cara. Simplesmente eu não posso fazer, rapaziada. Aí lascou tudo, viu? Qualquer coisa eu faço QSS de último item. Vou tentar... Tentar fazer sem Anjo. Sem Anjo não, sem QSS. Pra ser 100% fiel ao build que eu vi, velho. É pra não roubar em nada. Mas aí a gente não tem Mítico. A gente não tem... Não tem QSS. Não tem Mercury. Porque eu não fiz. Porque eu não quis. Basicamente. O migão tá fudido. Ó, tá cara. Mas não. Não fui pra cima porque eu pensei que ia ter uma área com o cara. Ou um Tanquente. A área tá no top. Veio da base. Tanquente tá no bot. Beleza. Tem que se cuidar, né, rapaziada? Tem que se cuidar. Vai aí. Temos que nos cuidar, meus queridos. A gente matou a Mumu. Dá pra gente dar uma calzinha de barro aqui, hein, velho. Tranquilo, tranquilo. Eu não acho que a gente consiga solar o barro com o Sabiru daqui. Mas... Bom, o nosso time vai dar certo. Basicamente é isso. A gente deixou ele com 8k e... 8k praticamente de vida. Ele tinha 13 e 100. Cara, digas de passagem que... Tá maneiro, cara. Falar real pra vocês... Lógico que tem que ter todo aquele cuidado de... De TF, né? Por não ter QSS. Mas tá maneiro, cara. Tá maneiro. O tanquente tá bot. Olha só quem nós encontramos, rapaziada. Olha só quem nós encontramos, rapaziada. Porra! Ok! Ok, 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 ok. Ó o quezão do milhão. Ó o quezão do cara. Pra ir junto. Então, toma essa, então, porra. Velho! Sei que, né? É normal a gente demorar pra matar o Mumu e tal. Porque ele é um tanque, bababá. Mas eu não botei fé que a gente ia dar 3 itens na Karma, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quezão foi junto com o cara? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Shieldor. Pagamos na cabeça do cara. Fez a tizão pra matar o cara também. Dá pra não morrer pro hit dele. Vou ficar parado esperando. O quezão precisa do negócio dele. Smite tizão. Ah, eu devia pegar a ult na kill. Ah, ele pegou a ult na... Ah, ele pegou a kill na ult. Caralho! Ele pegou a ult na kill e eu ia falar... Eu falei, eu acho, na real, né? Ele pegou a kill na ult, velho. O contrário. Opa! Se flashar, eu vou junto, irmão. Fala mesmo. Se flashar, eu vou junto, cara. Deixa eu dar B. Eu acho que o jogo vai ter acabado, tá? Porque a gente meio que matou os caras. Da única forma que dava também. Com essa build, rapaziada. É pegar os caras separados. Por isso que eu investi tanto no PVP contra o... Contra o... Sapo. O Bagri. Eu não sei o que o tanque enche é. Se é um Bagri, se é um sapo, eu não sei. É um cara de cartola. E é isso. Mas, enfim. A gente sabia que os caras estavam todos separados. E eu dei muito dano em cima do... Do tanque enche, velho. Então, eu simplesmente resolvi ir. Entendeu? Simplesmente fui e é isso. Deu o que deu. Na PF, rapaziada. Não adianta. É um... É um negocinho na cabeça ali, cara. Um coraçãozinho da Ari. Um charme, olha só. Que nem aconteceu com o Garen. Eu já ia ter morrido. Esse é o grande problema. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso é louco, velho. Gostosinho demais. Eu vou atirar, amigão. Quer você queira ou não. Cara, pior que a Ari tá viva, velho. Tipo, mano... Cara, dano eu tenho, velho. Mas isso aí já é o bait já, cara. Tipo assim, dano eu tenho. Eu tô forte pra caramba. Se eu jogar da forma corretinha, a gente mata. Não tem segredo. Mas se eu tomar qualquer coisa, filho, é morte. Aí vai a síndrome do carry agora. Esperar os caras separar. Esperar o capeta separar ali, velho. Ultar e ir pra cima. Ultar e ir pra cima. Ele tá correndo reto pra Ari já, mano. Cara, agora eu vou fazer uma crítica insana pra vocês, tá? Vou fazer uma crítica insana pra vocês. Vocês perceberam que eu tomei lentidão do charme da Ari? Vamos ler o ultimate aqui do Mastery, rapaziada? Rapidão? Cadê? Mastery entra em transe. Recebendo 55% de velocidade de movimento. 45% de velocidade de ataque. E imunidade a lentidão por 7 minutos. Imunidade a lentidão. Então aí eu tomo o charme da Ari e eu recebo lentidão. Beleza! Beleza! Fechou. Meu Deus do céu. O que vocês acham que vai acontecer aqui comigo, rapaziada? O que vocês acham? Você é louco. Saia em comentários, hein, mano. O que vocês acham? Pô, velho. Aí eu vou falar pra vocês, mano. Desanimei. Não é nem dessa play aqui, não. É da play ali de cima. Porque se não fosse aquela lentidão, o charme que a Ari me deu ia ter me feito chegar no cara. Mas, né, não fez. Porque eu recebi a lentidão e eu tive que ficar lento, literalmente. Voltado de masteria. Até fui ver se eu tava voltado e eu tava. Pô, sacanagem comigo. E olha a vida que a carminha saiu, moleque. Brincadeira. Repito, rapaziada. Se eu tivesse de QSS na play, a gente tomava aqui o Q da Mumu, mano. QSS, pulava em cima da karma. E tudo poderia ser diferente. Mas, enfim. Vamos fazer esse anjo guardião. Aí qualquer coisa, quando eu morrer, se eu morrer com anjo guardião, né, e perder o anjo, obviamente, usando ele. Aí qualquer coisa eu faço uma QSS, uma QSSzinha pra dar uma brincada. Mas eu ainda acho que... Acho não, tenho certeza. Qualquer TF que nós ganha, filho, vai ser GG. A não ser se a gente perder mesmo. Aí... Aí eu faço a QSS. Mas eu confesso que eu não gostaria. Eu vou comprar essa porcaria aqui, vai. Eu vou comprar essa porcaria pra atrasar mais uma QSS, aí eu vou morrer de novo sem matar ninguém. E não vou conseguir meu anjo guardião. É basicamente isso que vai acontecer. Já tô... Tantando a bola pra vocês já, velho. Tantando a bola. 2.27 de ataque speed. Pô, sinceramente, é um ataque speed bem considerável, hein. Sinceramente, é um ataque speed bem considerável, velho. E, obviamente, que agora o brother não vem, né? Porque não tem a Mumu aqui, não tem a Ari. Aí não vem, né? Tô ciente, meu parceiro. Tô ciente. Assim que essas caras derem o mole, pessoal, vocês podem ter certeza que vai ter gente ali atrás, tá? Podem ter certeza, cara. Então, eu vou fazer o básico. Vamos pra base. Vamos fechar nosso anjo. E vamos tentar fightar com o time, velho. Não, mentira, cara. Mentira, cara. Mentira, cara. Mano, mentira, cara. Véi. Véi, esse final de jogo aqui, ele, mano, ele tá me fazendo ficar louco. Na moral. Tô com meu mental em dia e tal. Mas, véi. Falando um negócio pra vocês, se meu mental não tivesse em dia, eu já ia estar, mano, quebrando tudo aqui em casa. Mano, essa webcam já ia estar no chão, esse teclado aqui já tá partido no meio. Moleque, falando um negócio pra vocês, cara. O que a Jana falou ali foi muito verdade. Eu usei ela como isca, o Amunbo gastou tudo nela e ainda assim eu não consegui matar os caras. Claro, né? Foi shield pra caralho, flash pra porra. Enfim, zônias. Mano, loucura, tá? Loucura, mano. Eu tô quase vendendo meu anjo de novo. Repito, velho. Meu Deus do céu. O mano tá coçando, cara. Tá coçando pra pegar uma QSS. Pra, mano, tomar um CCzinho e poder sair dele, velho. E quase foi GG, cara. Desculpa. Calma aí, mano. Desculpa, amigo. Eu queria tentar jogar, mas não deu certo. E óbvio, tá, rapaziada? Uma coisa que eu quero deixar bem claro também. Nesse tipo de situação, você não faz QSS e o time tem CC. É esse tipo de fight que você tem que entrar ou você tem que entrar ali junto com o teu time. E é o caso que eu não tô fazendo, né? Porque eu tô... É foda também, né? Eu tô com sabio de podre aqui, sem mítico e tal. E sem QSS. Eu tô querendo jogar como se eu tivesse com eles, entendeu? Fazer as plays solos e tal pra ver o meu dano. Porque agora, cada vez mais, o tanquinho a gente tá mais tanque. O brother lá de amumu também. O amumu tá ali embaixo que eu vi. Será que isso aqui dá tempo? Seria a maneira agora a gente conseguir fazer isso aqui no solo, tá? Não sei se vai dar pra ser bem sincero com vocês. Mas acho que agora vai tranquilo. Esse aqui é o segundo? O povo não tá vindo pra cá. Vou demorar pra caralho? Com certeza, rapaziada. Com certeza. Mas é só dar os Qs enquanto você for tomar o Hit. E o W também, ó lá. Você nem dando toma. Eles vão agora pra não tomar o Nocap do bicho. E fechou, velho. Solo bar um muito demorado, mas bem tranquilo. Senão vem inimigos, né? E agora lá vou eu morrer de novo. É só ir com o time, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. É só ir com o time, eu não quero ir com o time, velho. Ó o mamulho do lado. Vou pegar esse cara. Pô, pior que o cara vai reto, ele vai só me meter o pé. Opa! Consegui o que eu tanto queria. Testar o dano em cima desse cara. Agora tu vai tomar no teu cu, velho. E você também, dinzão. Tu também. Resetzão pra tu, tá? Toma, filha da puta! E esse foi o resultado, pessoal, que a gente conseguiu aqui tentando copiar o Master E do Wild Rift no celular de PC. No celular de PC, no League of Legends de PC, meu Deus. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito também. E muito obrigado a você também, que faz parte já da nossa rotina e tá aí sempre apoiando nossos vídeos. Tamo junto, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. E claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta.